Que, mano, você não tem noção? Depois de ter conhecido vocês e hoje, como a gente dá aula, mano, a gente tá se quebrando pra dar aula pra essa molequeira hoje. Porque, assim, vocês tinham os seus problemas emocionais, você tinha todos aqueles problemas, mas, porra, eu, igual falei pro John, eu não recordo de vocês ficarem reclamando toda hora, perguntando de edital toda hora e enchendo o sato toda hora, né? Era uma geração bem diferente ali, né? Uma geração mais burrona, com menos acesso à informação, mais gambiarrada. Aí que tá, você falou, acesso à informação. Hoje é muita informação, muito Instagram, muito tudo. Acho que isso gera ansiedade na galera. Antes a gente tinha aquela... Você era o nosso Instagram. Não, mas antes de você me conhecer, você deve ter tido um estalo. Qual foi o seu estalo? Falei assim, você é policial federal. Porque você tinha uma profissão antes. Tinha, eu mexia com construção civil. Eu tinha equipe, um mestre de obra, enfim, pedreiro, e tal. Construía, alugava, vendia. Olha, monetariamente falando, eu ganhava o dobro do que eu ganho hoje. Só que eu não era feliz, né, cara? Esse é o ponto. Minha mãe sempre falava isso, cara. Sempre falou isso pra mim. Ela falou, escolha alguma coisa que você seja feliz. Que a partir desse momento você vai parar de trabalhar. Cara, e eu tava ganhando dinheiro, tava bem. Tinha acabado de casar. Casei em 2009. Em julho, julho de 2009. E acho que foi ali em novembro, dezembro, outubro, sei lá. Eu fui numa terça ou quarta-feira, resolvi passar. Tava passando aqui na frente do Alfa, eu olhei. Polícia Federal. Falei, cara, eu sempre babei na Polícia Federal. Eu ia no aeroporto, eu ficava babando, cara. Era fácil até tomar um atraco do cara. Porque eu ficava encarando, né? Parecia aquele suspeito, né? Tipo, olhando no meio de canto de olho, assim, sabe? Mas, pô, passava na frente da delegacia, reduzi o carro pra ficar olhando as viaturas. Então, eu sempre admirei. E, pô, do nada, cara. E do nada, é... Parei aqui, entrei. Falei assim, ô, como é que é esse negócio aí? Foi bem assim, bicho. Não tinha noção nenhuma. Eu sabia que tinha que estudar. Por isso que eu acho que eu protelei tanto. E aí falaram, ah, começou segunda-feira. Era uma quarta, terça. Aí eu falei, posso pegar o trem andando? Pode. Aí ela, ah, vamos lá te mostrar a sala. Eu falei, não, não, não. Quanto é? Acho que era R$ 400,00, mano. Falei, passa o cartão. Era R$ 400,00 quatro meses, né? Era um negócio assim. Quatro meses. Era quatro meses. Era um ciclo completo. Isso. Era R$ 400,00, R$ 450,00. Enfim, quatro meses. Eu falei, passa o cartão logo. Antes que eu me arrependa. Foi assim. Aí, do lado do Alpha, tinha um lugar pra comprar caderno ali, uma livraria. Comprei um caderno da Esmaté, umas canetas. Peguei uma postila PDF que tinha. Eu montei. Você que pede. Nossa. Pensa numa postila gambá, bicho. Pô, mas eu montei sozinho, mano. Mas era o que tinha, cara. Pô, era o que tinha. Cara, eu lembro as listas de exercício, velho. Ele vinha com aquelas merda impressa. Ó, apaguei do meu bolso, essa porra aqui e tal. Lógico. Eu acenava a folha dirigida. Cara, daí ele vinha com os PDF, 10 folhas de exercício pra gente fazer em casa, velho. Enfim, aí cheguei em casa, velho. E falei assim, aí minha mulher olhou eu com aquele caderno. O que que é isso? Falei, eu vou ser polícia federal. Deu lá. Tá. Tá. Tá bom. Você viu como é essa credibilidade? É, não. Você viu a credibilidade? É, não. Minha credibilidade no estudo, né, cara? Daí ela falou assim, você sabe o que que é? Assim, como é que é? Não, eu tenho que passar numa prova lá, mas... Ela falou, você já foi ver a concorrência, essas coisas? Pra você ter uma ideia, quem me matriculou pra fazer vestibular, cara, foi minha esposa. Na época, ela namorava com ela. Era uma segunda-feira, eu falei assim, marcando um churrasco com meus amigos. Ah, não, domingão, vamos lá e tal. Não sei o que ela falou. Não, domingo você tem vestibular. Eu, o quê? Foi assim, né? Pra você ver como eu gosto de estudar. Mas, ó, tem uma coisa que você não tira razão dela, não. Nessa época ainda, era muito gourmetizado. Não tinha internet, não tinha acesso. Sabe quem passava? A ANP era feito de rei Brasília. Né? Então, era assim. Era meio que impossivão o restante da galera ter acesso. E, pô, português, informática, raciocínio, administrativo, constitucional, penal, processo, leis, contabilidade, APA, administração, economia. Não, o cara não tinha acesso. Prova, acesso, PNB, mas renda um acerto. E não tinha tanto acesso à informação. Tanto que ninguém chegava sabendo. Hoje, tu não tinha sabendo. Aí, sei que cheguei. Falei com ela. Ela falou, daí ela me falou, né? A concorrência média é 250 por vaga. É mais que medicina. Aí eu falei, fodeu. Falei, agora vou, né? Já tô aqui. E aí, comecei a estudar. Daí, mesma coisa. Minha mãe se espantou também. E a Dona Olga? A Dona Olga, ela falou assim, né? Como assim, como assim você vai ser polícia? Falei, mãe, vou ser polícia federal. Qual que é a polícia federal? Aqueles que aparecem de preto no Fantástico? Eu falei, é. Ah, então pode. Não, e pra quem não conhece, galera, a mãe do Gustavo, trabalhou na RedeTV muito tempo, foi âncora da RedeTV. Mãe de RedeTV. RedeTV. Então, assim, ela é uma repórter âncora. E ela, porra, a mais notícia de desgraça de polícia que repórter dá é impossível. Então, ela conhece, todo repórter conhece muito a realidade policial. Aí você vê, pega o filho, né? Porque agora você tá mais rústico, né? Mas, porra, tu era um patricinho, mano. Diferente, era delicado. Não, era playboy. Era playboy. Foi playboy, eu conheço. Playboy, mano. Não, não, não. Sou um cara simplão. O John, cara, o John chegou aqui e falou, porra, a realidade era muito diferente, cara. A minha casa, às vezes, não tinha coisa pra comer. E você olhava o Gustavo e o Turim, eles sempre tiveram tudo, cara. Cara, dramático. Mano, você precisa ver os... Ele fez os dramas aqui, mano. Ele fez os dramas. O Corp, não lembra que eu não conheci ele. Eu pedi pra você, ele é quando te conheci? Não, eu não lembro. Não lembro. Você não lembra? Eu não lembro. Onde foi? Eu tenho um amigo meu de infância. O teu avô mora em céu azul, né? Meu primo. É, mas o avô dele é conhecido com alemão preto, né? O teu avô dele é um avô preto, não mesmo. O meu avô é conhecido com alemão preto. Alemão preto, não, o apelido do avô dele. E aí eu sou amigo de infância do primo dele, do Bolha, do Thiago. Thiago Corp, inclusive. E aí o Bolha veio morar aqui em Cascavel uma vez. Veio na casa do teu pai. Na casa do teu pai. Você morava com o teu pai, né? Sim, sim, sim. E aí o Bolha falou, mas vamos lá em casa, você pegar não sei o quê. Eu falei, vamos lá. Eu entrei, cara, eu acho que você estava com uma maré vermelha. Não lembro se era uma vermelha. Eu lembro que tinha uma maré. Maré era aquele maré, champanhe. Uma maré e tinha um jet ski embarcado. Falei, caralho, que casa de playboy do caralho. Aí eu entrei e estava e disse, olha que sempre foi de boa. Sempre com o pedaço do mundo. Não, e o Gustavo quando entrou, mano, entrou para... Tipo, era... Casa de playboy do caralho. Mas eu nunca tinha visto o jet ski de perda, mano. Você é maluco? Porra, era bonitão aquele jet ski.